Elas são o amor da vida de muita gente. Tem quem cuide delas dentro de casa e os que gostam de enfeitar calçadas e até passeios públicos com as plantas. Mas de um tempo pra cá, elas também entraram na mira dos criminosos. No Parque das Laranjeiras, um homem e uma mulher chegam em um carro. A mulher desce e primeiro analisa o vaso. Ela olha, escolhe e tenta arrancar as plantas do vaso que está na calçada. Por sorte, a cachorrinha da casa começa a latir e impede que as plantas sejam furtadas. Logo depois, o homem retorna ao local, dessa vez sozinho. Ele finge mexer no celular. E mais uma vez, a cachorrinha da casa estava esperta e não parou de latir, inibindo assim a ação do suspeito. Essa foto, tirada pela moradora, mostra que a planta foi arrancada da raiz e deixada no vaso. Segundo a moradora, o jardim foi reformado há pouco tempo. A senhora chegou a arrancar as flores e o rapaz ia levar, mas a minha cachorra deu o alerta, latiu. E logo eu vim no portão ver o que era. Com a minha presença, eles disfarçaram um pouco e entraram no carro e foram embora. O vaso em questão é esse aqui. A plantinha já foi colocada no lugar. E nós andamos aqui pelo bairro, conversamos com vários moradores. É muito comum esse tipo de jardim aqui no setor. Tem muita gente que acha que chegar aqui, arrancar uma plantinha e levar para casa não é crime. Mas quem pensa assim está completamente enganado. É crime sim e pode inclusive dar cadeia. À primeira vista, nós estaríamos diante de um crime de furto. Um furto até, diante desse concurso de pessoas, diante de um furto qualificado. Nós teríamos uma pena aí agravada de dois até oito anos. Em Goiânia, é comum encontrar casas que tenham na frente um jardim particular. Dona Divina também foi vítima dos ladrões de plantas. Depois de notar que elas estavam sumindo, aposentada, instalou câmeras de segurança para registrar a ação dos ladrões. Eu não quero que estraga minhas plantas. Passam, quebra o galho, arranca, quebrou minha flor do deserto. Foi quebrando, quebrando os galhos e roubando. Segundo a prefeitura, são gastos por mês cerca de 100 mil reais. Só para repor as plantas ornamentais, vasos e consertar objetos quebrados em atos de vandalismo em toda a capital. Isso parte muito da consciência das pessoas. Isso parte muito da formação das pessoas. Eu não falo só da formação doméstica, mas do senso de consciência coletiva, do senso de trato com a coisa pública, com respeito à propriedade do outro. Ou seja, é uma questão de inteligência, digamos assim, social, de convívio de trato social.